Hoje é Domingo de Ramos e nós vamos entender tudo o que aconteceu naquele dia quando Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Nós vamos entender por que Jesus estava contrariado por aquela manifestação, porém impossibilitado de impedi-la. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer uma imersão nessa passagem da encarnação do nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Você vai saber de fato o que aconteceu no Domingo de Ramos e as informações deste vídeo estão no belíssimo livro O Sublime Peregrino, enviado pelo Espírito, o mentor espiritual Ramatiz e psicografado pelo médium Ercílio Maes. E durante essa semana o canal Espírita vai trazer para vocês vídeos contando tudo o que aconteceu desde o Domingo de Ramos quando Jesus entrou em Jerusalém até a sexta-feira quando ele foi crucificado. Nós vamos entender durante essa semana tudo o que aconteceu na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Inclusive um vídeo contando como Jesus se despediu de sua família antes de partir para Jerusalém no Domingo de Ramos. Então eu tenho certeza que os vídeos dessa semana serão incríveis e vocês terão muitas informações que não estão na Bíblia. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações dá um joinha aqui nesse vídeo compartilha, comenta pois assim você estará ajudando na divulgação da Doutrina Espírita e divulgar a Doutrina Espírita também é um ato de caridade. No domingo que antecedia a semana da Páscoa Jesus e seus discípulos partiram de Betânia em direção a Jerusalém. O mestre seguia silencioso e preocupado antevendo os acontecimentos trágicos para breves dias. Seus amigos e adeptos, no entanto, acompanhavam-no dominados por intenso júbilo certos de que chegaram o momento tão ansiosamente esperado. Jesus seria o fermento, o catalisador absoluto do povo eleito, o embaixador de Israel unindo todas as ovelhas num só redil. Já não se tratava de crença, doutrina ou movimento religioso. Era uma causa nacional, em que toda Jerusalém marcharia ao lado dos galileus. A cidade de Deus precisava ser escoimada das impurezas dos infiéis e dos insultos da águia romana, que deveria ser destroçada sob os tacões dos judeus heróicos e decididos, sob o comando do invencível profeta e messias Jesus. O reino de Deus tardaria apenas por algumas horas e jamais se viu criaturas tão festivas e animadas. À medida que a caravana percorria as estradas de Betânia a Jerusalém, acudiam novos adeptos, simpatizantes, aventureiros e até arruaceiros, entusiasmados ante as perspectivas compensadoras daquele movimento do rabi de Nazaré sobre os homens do caminho. Cada vez mais engrossava a turba bulhenta em torno do grupo apostolar. Os mais entusiastas cantavam e riam, enquanto outros batiam palmas, davam vivas a Jesus e o saudavam como rei de Israel. A notícia alviçareira espalhava-se pelos arredores de Betânia e arregimentava multidões de criaturas que mesmo horas depois seguiam no encalço de Jesus a fim de consagrá-lo em Jerusalém. Caravaneiros, peregrinos e aventureiros encontrados pela estrada recebiam convites atraentes e riam do júbilo provinciano dos galileus seguindo a causa do seu mestre. Embora contagiado por aquela alegria infantil, Jesus mostrava-se apreensivo, sentindo-se algo responsável pelo culto muito pessoal que lhe devotavam os seus seguidores, mas absolutamente contrário à sua consciência espiritual. A caravana chegou às portas de Jerusalém e ali estacou de modo triunfal. Muitos dos seus participantes já haviam seguido à frente a fim de prepararem uma recepção das mais festivas e contagiantes aos jerusalemitas, sempre tão indiferentes aos valores da Galiléia. O mestre Jesus não pôde fugir daquela onda de vibração efusiva que o envolveu e erecto e majestoso atravessou a porta áurea da cidade. Mas o seu espanto foi imensurável quando as mulheres e crianças lhe atiraram flores e o saudaram com ramos de oliveira e palmeiras, enquanto os homens tiravam suas túnicas e as colocavam no chão para ele passar. Surpreso e apreensivo, pisava as pétalas de flores e as túnicas dos seus admiradores, estendidas a seus pés, sob o grito de hosanas e aclamações ao rei de Israel e ao filho de Deus. Aliás, Jesus não penetrou em Jerusalém montado num burrico ou qualquer jumento, conforme diz a tradição religiosa e assim predisse o Velho Testamento, pois, desde Betânia, todos marchavam a pé num crescendo de júbilo emocional. Evidentemente, ninguém estenderia suas túnicas para serem pisados por um burrico, mas assim o fizeram para a passagem do mestre Galileu. As ruas da cidade estavam apinhadas dos tipos mais exóticos e das raças mais diversas recém-chegados de todas as partes da Judéia e de outros países distantes para assistirem às festividades da Páscoa. Ali se viam mercadores judeus da Alexandria com narretes de veludo vermelho, túnica e saia até os pés, de Cesareia, Antióquia, Arábia e até do norte da África, judeus da Abissínia de pés descalços e vestidos de um só pano branco, do Reno com armaduras medievais, da Grécia com vestes de lã, ricos pêblos e cabelos crespos enfeitados com fitas douradas ou ramos de louro, do Oeste ebernoso trajando casacos espessos, do deserto cobertos com pele de camelo ou de leão. Havia homens e mulheres pobres, quase desnudos, a ombriar sob gestos de repulsa com hebreus ricos que resplandeciam em seus vultuosos anéis e colares, vestidos com finos linhos de sidon e ricas faixas de púrpura do tiro. No meio daquela gente, de vez em quando, brilhavam os capacetes e as armaduras dos romanos ostensivos, que passavam em grupos, batendo nas pedras os tacões das botas ferradas. Cães de todos os tipos ladravam, perseguiam-se e farejavam entre mantas de carne seca e peixe desfibrado. Os burricos e jumentos, inquietos pelo enxame de moscas, atraídas pelos boiões de mel de figo, batiam os cascos do calçamento. A multidão suava e cheirava mal, pois a cidade estava sujíssima e não havia tempo para uma limpeza correta. Frutos e legumes podres, esmagados mil vezes, multiplicavam-se pelas calçadas ou se misturavam ao estrume dos asnos e camelos. Estrugiam pregões e os vendedores berravam, ofertando suas mercadorias aos forasteiros, numa competição feroz, que exigia a intervenção das patrulhas de soldados romanos. Jesus e os galileus, que o seguiam, eufóricos e convictos de que toda aquela gente estaria comungando com seus objetivos messiânicos, entraram pela rua das especiarias, onde, numa gritaria infernal, judeus se serviam de pequenos moinhos e pedras polidas, esmagando sementes picantes e odorantes, moendo cominho romano e armênio, pimenta da Índia, preta e aromática, nós do Egito e da Arábia, e raízes provindas de todas as partes da Palestina. O populacho, surpreso, recuava dando passagem àquela procissão intempestiva de criaturas mal vestidas e empoeiradas, que faziam um enorme alarido em torno do seu mestre e o festejavam com folhas de palmeiras. Os forasteiros mostraram-se algo admirados, certos de se tratar de alguma cerimônia regional ou talvez grupos de participantes das festividades da Páscoa que chegavam eufóricos à ruidosa capital da Judéia. Mas os cidadãos jerusalemitas riam e divertiam-se gostosamente ao reconhecerem os galileus metidos em alguma aventura provinciana. Enquanto o turbilhão passava, custando a findar, espremidos nas ruas estreitas da cidade, quase fazendo desabar toldos, esteios, boiões e bilhas, caixas e fardos, os vendedores pulavam balcões, mesas e estrados, berrando protestos e insultos a fim de garantir suas mercadorias expostas de modo a atrair fregueses. Mas os galileus passavam ruidosos, felizes e ingênuos, apanhando tâmaras, ameixas, figos, obeliscando caixos de uvas, deixando quase loucos de raiva os judeus dos bazares e quitandas. Os que iam à frente em torno de Jesus abriam alas, forcejando entre a multidão acotovelada no meio da rua e esparramada debaixo dos alpendres, todos interior das lojas e que se chocava com os galileus ruidosos e mais numerosos que vinham à retaguarda num crescendo de avalanche. Todos os que chegavam, como os que ali se achavam, espremiam-se entre os beirais, esteios e todos das lojas. Outros grupos fazendo prodígios para não pisotearem cestos de frutas e legumes, não derrubarem caixas, fardos e pilhas de comestíveis e acolá, monte de gente empurrada para as vielas mais despovoadas. Depois a gritaria ensurdecedora das pragas, insultos e lamentos do turbilhão produzido pela passagem dos seguidores de Jesus em marcha vigorosa, centenas de braços ficavam à retaguarda, amarfanhados e alguns mal se refazendo dos socos e bofetadas dos vendedores mais furiosos. Atravessando então a rua dos tecelões e ainda derrubando tapetes, peças de tecido e rompendo as frases armações dos mostruários, a turba da Galileia desviou-se da rua dos Ourives e orientou-se para a cidade alta, partindo para a zona aristocrática, a fim de alcançar a ponte que desembocava na praça do templo. Depois de percorrer as ruas principais da cidade, a procissão barulhenta desembocou no bairro onde se erguia o suntuoso palácio de Herodes, esculpido sobre grandiosas colunas coríntias e servindo na época como local da administração do governo de Ponço Pilatos, enquanto à esquerda destacava-se o Tribunal de Justiça dos judeus, o Senado ou mais conhecido historicamente como Sinédrio ou Saedrim. Entre gritos e vivas cada vez mais fortes e estridentes, depois de transposta a ponte que ligava a cidade alta àquela zona, os galileus desembocaram junto à porta principal do templo, enorme e vasta, que se abria para o primeiro pátio, denominado Pátio dos Gentios, onde era permitida a frequência de quaisquer criaturas, inclusive os próprios romanos. Jesus fez menção de sustar aquela marcha cada vez mais tensa e já indisciplinada, resolvido a dispensar os galileus de qualquer modo e deixá-los à vontade, convicto de que ali devia terminar aquele espetáculo ostensivo que ele mesmo não desejara, mas se vira impotente para impedi-lo. Os galileus deviam se dar por satisfeitos e se dispersarem para as festividades da Páscoa, preparando-se para as pregações do Evangelho, que seriam efetuadas na Semana Vindoura. À sua frente, surgiu a mais fabulosa atividade da vida dos judeus como era o comércio religioso oficializado pelo Sumo Sacerdócio, onde se acumulava incalculável massa de criaturas representativa de todas as profissões, raças, cultura e posição social da Judéia. Jesus mal se absorvera naquele espetáculo empolgante de cintilações e falsidades, de luxo e miséria, especulações e cupidez, quando se deu conta de que ele e seu grupo de discípulos mais chegados estavam sendo empurrados para dentro do pátio do templo, pressionados fortemente pelos demais companheiros que vinham à retaguarda, desciam a ponte e atravessavam a praça no impacto perigoso ovacionando a vitória da primeira etapa daquela marcha aventurosa. Assim que o mestre se dirigiu a Pedro, João, Tomé, Felipe e Tiago que estavam ao seu lado para combinar sobre o que deveria fazer dali por diante, eis que são levados de roldão pela avalanche humana caindo de chofre sobre as primeiras mesas, tendas, cadeiras e todos que se achavam à sua frente, lançando ao chão objetos, moedas, ânforas de perfumes, flores e vasos, enquanto centenas de pombas debandavam pelo rompimento de suas amarras ou de suas gaiolas. Passado o espanto, pois os vendedores e cambistas já se preparavam para deixar o pátio dos gentios devido à noite que se aproximava e se acendiam os primeiros arxotes, houve uma rápida e violenta reação junto ao mestre. Enquanto se iniciavam as primeiras cenas de pugilato entre os vendedores e os galileus que surgiam lutando para se desviarem da massa humana que passou a recebê-los com fragmentos de madeira, cordas, bastões e chicotes de couro, Tiago, Tomé e Pedro conseguiram arrastar Jesus do local, temerosos da ira popular. Impotente para dominar aquela situação que ainda mais o comprometia, Jesus ascendeu aos roubos dos seus amigos e abandonou o local, esperando os demais discípulos em lugar irmo e sob a sugestão de Tomé. Depois de reunidos todos os apóstolos, costearam as muralhas do templo e seguiram em direção ao bairro de Getsemane, onde os esperava a fraterna hospedagem da família de Gesiel, dono de uma granja ao sopé do Horto das Oliveiras. Ali, foram recebidos afetuosamente por Gesiel, velho amigo de infância, em cuja residência colonial foi reservado o modesto aposento a Jesus, pois a casa estava cheia de parentes, amigos e convidados para as festas da Páscoa. Quanto aos apóstolos, os servos de Gesiel arranjaram-lhe camas improvisadas com palhas e fardos de feno, além de mantas de lã, peles de carneiro e de camelo, que foram armadas no celeiro da granja. Após nutrida refeição, regada com suco de frutas e um delicioso vinho de charom, quase todos os apóstolos dormiram de imediato, pois estavam exaustos da longa caminhada e dos acontecimentos daquele domingo agitado. Apenas Jesus mantinha-se acordado até altas horas e orava fervorosamente ao Pai, a fim de conhecer-lhe a vontade e analisar as causas que haviam produzido aquele domingo infausto para sua causa de natureza essencialmente espiritual. A entrada turbulenta em Jerusalém e a infelicidade da desordem no pátio dos gentios já eram suficientes para enquadrar Jesus como profanador ante as leis rigorosas do conselho sacerdotal. Era evidente que os acontecimentos graves e perturbadores pareciam obedecer a uma força implacável que o conduzia submisso para aqueles dias trágicos. e eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo confere aí se você está inscrito no canal se você deu um joinha aqui nesse vídeo tá bom um fraterno abraço a todos e que assim seja tchau